Câmeras do circuito de segurança do bar que fica em boa viagem na zona sul do Recife registraram na madrugada do último sábado o desentendimento entre os envolvidos, que motivou o crime. Na briga, eles trocaram empurrões e socos, até serem afastados por seguranças da casa noturna. O homem mais alto, que está de camisa vermelha, é um policial militar. O suspeito, que também está de camisa vermelha e bermuda branca, sai do bar bastante alterado e chega a agredir um dos dois homens que o acompanhavam. O suspeito grita e ameaça funcionários da casa noturna. Um minuto depois, ele volta armado, acompanhado dos mesmos homens. Essa imagem interna do bar mostra quando o suspeito ordena que as pessoas se afastem e atira para cima. A maioria dos clientes corre em direção à rua e outros se jogam no chão, desesperados. O suspeito aponta a arma para o policial militar, que também está armado. Mas o PM é atingido primeiro e cai ferido. O suspeito atira várias vezes e foge. Moradores de prédios na área ouviram os disparos e ficaram assustados. Foi muito tiro, muitos barulhos. A princípio, eu pensei que era fogos. Aí foi quando eu escutei uma menina gritando. Eu disse, meu Deus, será que é? Aí foi quando eu fiquei no quarto ainda, teve mais tiros. E eu pensando, não, é fogos. Porque a gente, a princípio, não quer acreditar. Aí uma menina gritando, socorro, socorro, tira, tira, tira. Tem um monte de gente correndo ali para essa rua, para essa. Ela estava por aqui pela calçada gritando, pedindo ajuda, pedindo ajuda. Essa moradora, que prefere não ser identificada, viu quando o suspeito também fez disparos na rua. Ela se queixou das constantes brigas que ocorrem na casa noturna. Quando eu cheguei na janela, eu vi o cara com a arma para cima e ele ainda deu um tiro para cima. Eu consegui ver o fogo saindo da arma. Fiquei apavorada, né? Porque, assim, briga que acontece, garrafa agora, arma de fogo, é a primeira vez. E na frente de todo mundo, com a rua lotada, foram mais ou menos 12 tiros. Assim, é apavorante. Porque olha quantas pessoas aqui moram perto, uma rua estreita, tinha muita gente, muito carro parado. Então, assim, foi bem apavorante. Mas é muito frequente nessa casa noturna esse problema. A gente tem um outro bar na frente, que não tem problema nenhum. Acho que até pelo tipo de perfil de pessoas preocupantes, não sei. Mas uma boate, realmente, sempre final de semana a gente tem problema aqui na rua com essa casa noturna. O PM foi socorrido para a UPA da Imbiribeira e depois transferido para o Hospital da Restauração. O alvo dos tiros foi um policial militar de 41 anos com quem o suspeito teria se desentendido momentos antes. O PM foi baleado e socorrido para o hospital. Outras duas pessoas foram atingidas por balas perdidas. Um homem de 21 e uma mulher de 30 anos. Eles também foram socorridos para a unidade de saúde. Vídeos feitos por moradores mostram a movimentação policial depois do ocorrido. O carro, que seria do suspeito, foi abandonado na rua e apreendido pela polícia. A casa noturna divulgou uma nota, lamentando o episódio e afirmando que está prestando assistência aos feridos. O bar também disse que não permite a entrada de pessoas armadas e que vai colaborar com a investigação. Policiais militares da ROCAM estiveram na frente do bar na manhã seguinte, mas saíram quando perceberam a presença da imprensa. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Obrigado. Obrigado.